Se você curte os meus resumos, deixe o seu like e se inscreva no canal. No capítulo 84, quinta-feira, 25 de julho. Alonso diz a Brenda que hoje a considera uma boa amiga e confidente, que aprendeu a valorizá-la e que agradece muito por ela ser uma excelente mãe para Santiago. Brenda, chorando, diz que tem muito medo de morrer. Não por ela, mas pelo menino, pois angústia pensar que o menino pode parar em um orfanato. Alonso a abraça e diz que tudo sairá bem. Sabino aceita trabalhar com Valentina com a condição de que não precise morar na fazenda Os Caracóis. Alonso leva Brenda e Santiago para passear e eles acabam tendo um dia inesquecível. Valentina e José Miguel constroem uma cabana com a esperança de que Jesus saia do coma. Timóteo pede a Maria da Luz que não o faça sofrer e aceite ser sua noiva. Maria responde que nunca se casará, pois deseja ser freira. Enriqueta descobre que Felipe e Sandra planejam se casar e perguntam a Moisés se estava sabendo desse disparate. Moisés responde que já sabia e não disse nada, pois sabia como ela iria reagir. Ele pede que ela deixe Sandra ser feliz e que aceite a relação da filha, pois é muito triste ver a mãe e filhas brigadas. Enriqueta diz a Sandra que se ela jamais apoiará ou irá à igreja caso ela se case com Felipe. Leonor se insinua para Rodrigo, dizendo que ele sempre foi especial para ela e lembrando dos momentos felizes que passaram juntos. Leonor ainda diz que Frederico foi um bom homem, mas que jamais o amou e agora que ele está morto, o caminho entre ela e Rodrigo voltou a estar livre. Rodrigo a rejeita, diz que precisa de uma mulher específica e Leonor pertence ao passado. Ivana escuta tudo atrás da porta. Leonor diz a Ivana que sua casa não é um hotel e pede que ela saia de uma vez por todas de sua vista. Ivana responde que sabe de muitas coisas sobre Leonor, por isso só irá embora quando quiser. E aí